Olha, até parece que eu estou no Matagal, não é isso mesmo? Mas acredite, eu estou no centro de Pedreiras. Estou aqui na travessa da Rua 10, um dos bairros mais populosos da cidade. É isso mesmo, bairro Mutirão. Olha a situação, Matagal, lama, esgoto a céu aberto. E os moradores agora, por sua vez, querem fazer a denúncia. Porque se esperar pela prefeitura, esse mato não vai ser roçado tão cedo. Eu vou tentar falar com esses moradores aqui. Boa tarde, qual o seu nome? Prancinete. Prancinete, Matagal, na porta da residência de vocês, e a prefeitura? Cadê? Nós estamos esperando a resposta deles aqui, para tomar providência. Isso aqui é um perigo. A noite aqui dá para esconder o maior elemento. E a gente tem bastante criança aqui, cobra tudo. Cadê? Estou procurando, cadê a prefeitura para resolver este problema, tá entendendo? E é o que todos nós aqui do bairro estamos aguardando. Já tentaram falar com a prefeitura, com o pessoal da limpeza, secretaria de infraestrutura? Sim, mas aí eles vêm, passa só aquela máquina zoar dentro, que falta furar o zoio da gente. Com as pedras sacando fora, e eles não resolvem nada. Em menos de 20 dias, esse mato cresce, entendeu? Aí nós temos esse problema aqui, que estamos querendo resolver. E estamos aguardando a prefeitura aqui para resolver. Entendendo? Porque em plena cidade, um bairro super movimentado aqui, e essa pouca vergonha aqui. Cadê? Cadê nosso prefeito? Cadê nosso chefe de infraestrutura? Cadê? Nós estamos querendo que isso resolva o mais rápido possível. Que isso não pode estar acontecendo na frente da cara da minha colega aqui. Não tem. Não tem cabimento uma coisa dessa. Olha, está certo a moradora indignada com essa situação. Boa tarde, qual o seu nome? Meu nome é Júlia. Júlia, o que você espera que a prefeitura faça para vocês aqui? Não, aqui a gente espera, a gente está precisando de muita coisa. A gente está precisando da limpeza, a gente está precisando dele arrumar essa rua aqui. Porque ele começou, disse que ia ajeitar o asfalto e só foi entrar a eleição. Quando foi, acabou a eleição, as máquinas foram embora, aí deixaram a bagaceira na porta da minha casa. Os buracos, que aqui quando dá de noite, chove aqui, aí aqui fica cheio de água. Os carros quando passam, é só vá, 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 água para todo lado. Lama que ficou na porta, porque antes não estava desse jeito. Estava ruim, mas ainda dava para a gente andar. E agora não, aí ele disse que mandou ajeitar, que ia passar o asfalto e cavou mais a rua. E ficou, foi pior. E aqui ninguém viu nada, passou a eleição, acabou-se tudo. E até hoje a gente está esperando. Aí vem esse, tem esse mato todinho, tem esse problema aí do asfalto, que ele começou e não terminou. Que a gente disse aqui que foi só política. Porque política é uma coisa que eu vou te contar, meu irmão. E aí, ó, as galerias, que tem que desentupir, que quando chove, a água não sobe para cá, mas sobe na casa dos vizinhos. E aí aqui a lama fica completa. Quem quer limpar sua porta, quando chove no outro dia, paga para limpar. Não vem nenhum carro, não vem nenhuma caçamba, tira a lama do meio da rua. Um dia desse deu uma chuva muito grande. Eu vi a caçamba lá na última rua, limpando. E aqui, se nós quiser, a gente tem que pagar, tirar do bolso para pagar, porque o carro não vem para limpar, não. A gente observa também a quantidade de mato que vem tomando de conta das ruas, principalmente aqui da travessa da rua 10. É uma rua bastante movimentada, tem bastante criança. Isso até é um risco, porque pode, de repente, sair desse matagal uma cobra e chegar a picar uma dessas crianças. Mas aí, ó, aqui os meninos ficam, brincam, mas é prestando atenção em tudo. Daqui um dia a gente fica esperando aquele homem com aquela maquinazinha para cortar. Aí dá uma cortadinha. Antes era capina, demorava mais. Mas agora é só passando a máquina. E aí é rápido. A máquina vem ou vocês têm que pagar para capinar? Não, a máquina vem. Acho que eles começam a vir lá da rua 1, aí vem, corta todinho, passa a maquinazinha aí, mas não demora pouco tempo. Então faça um apelo para que a Prefeitura de Infraestrutura, para que a Prefeitura, para que o secretário Sérgio possa olhar para vocês com bons olhos e mandar vir resolver esse problema de vocês aqui. Olha, secretário, você me conhece bem. Você já me conhece desde quando eu era criança. Então eu estou te pedindo, vem dar uma olhadinha aqui por nós. De vez em quando eu vejo você passando aqui no seu carro. Eu fico só observando. Eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, eu demoro muito para me estar reclamando. Mas quando eu começar a pegar no pé, eu vou pegar no pé mesmo, porque eu estou atrás dos meus direitos. E outra coisa também, queremos um quebra-mola, que já está com 4 anos, que me prometeram um quebra-mola na eleição retrasada. E eu estou esperando. E se vocês não colocarem o quebra-mola, nós vamos se reunir e vamos colocar um quebra-mola aqui na rua 10. Porque aqui está para acontecer um acidente com as crianças, porque aqui tem menino. E aí, se acontecer algum acidente, aqui o povo passa parecendo um monte de louco. Então estamos precisando de um quebra-mola.